Opo! Pô, nossa senhora, 15 participantes até agora. Não tô gostando desse negócio. Paz, não quer? Sendo quatro, 115? Não, pó não. Samira falou que vocês arrasaram com ela. Tem que arrasar comigo também, mas tô doida. A Ney tá ficando ciúme. A página mesmo, de cento e quatro? Valeu, valeu. A página 115, nós vamos aí falar mais um pouco de figuras. Já vimos que as figuras, nós já falamos das figuras de palavra, que estabelecem relação simbólica, de substituição de uma palavra por outra, proximidade entre as palavras. Agora nós vamos ver aí as figuras de pensamento. Por quê? Porque é um processo que se dá no pensamento. Você precisa entender toda a frase, para poder, toda a frase onde aquela, que tem recurso expressivo, né? A figura está inserida, para que você entenda a mensagem na sua totalidade. Ok? Não é só palavra agora. Agora eu preciso de compreender toda, o período, digamos assim, onde aquela figura está inserida, né? Aí nós vamos ver aí, perifrase e fébole, que vocês já conhecem, eufemismo, antítese, paradoxo, personificação, ironia, gradação e apóstolo, que vocês já conhecem aí também. Tá bom? Acho que só três aí, que vocês não têm conhecimento ainda. Tá certo? Então vejamos, olha, a perifrase é quando eu substituo um nome curto por uma expressão mais longa. Tipo assim, olha, Paris por cidade-luz, ou cidade das luzes. Paris é pequenininho, eu vou substituir por uma expressão mais longa, cidade das luzes. Ok? Ou ainda, ou ainda, leão, rei da selva. Tá vendo que é uma expressão, é um nome substituído por uma expressão. Tá certo? Isso é perifrase. Eu substituí leão por rei da selva, eu substituí Paris por cidade-luz, e aqui na poste de vocês trouxe a seguinte, o seguinte exemplo do Olavo Bilac. Última flor do Lácio, inculta e bela, és a um tempo esplendor e sepultura, ouro nativo, que na ganga impura. Olha aqui. Última flor do Lácio refere-se à língua portuguesa. Então, ó, língua portuguesa se transformou em Última flor do Lácio. Beleza? Na linguagem do Olavo Bilac aí. Lembrando que o Olavo Brás Martins dos Guimarães Bilac é um poeta do parnasianismo brasileiro, que nós vamos estudar o ano que vem. E o parnasianismo consiste naquela escola literária de muito esmero com a linguagem. Dá uma linguagem rebuscada, o poeta ele se compara ao Ourives, porque pra ele, ele tem que trabalhar muito a linguagem pra que ele obtenha uma peça preciosa, ao fim. O poema dele, a poesia, a obra, é só poema e poesia nessa época, nessa corrente literária. Tem nada em prosa. Então, o poema tem que ser uma obra de arte, tá certo? E o Olavo Bilac, ele era mesmo conhecido como o Ourives da linguagem, tá certo? Por esmerar demais a língua, tá? Então, por isso que escreve assim uma linguagem mais pouco complexa. Beleza? Depois nós temos aí, gente, a hipérbole. A hipérbole nada mais é, página 115, Júlia, a hipérbole nada mais é do que o exagero, né? A figura hiperbólica, a figura Maria, tipo assim, deixa eu ver se eu tenho hipérbole aqui no meu slide. Eu vou completar esse slide depois, porque ele tá... Na verdade, eu vou colocar em ordem, separando a figura de palavras, a figura de pensamento, pra mandar pra vocês. Compartilhando a hipérbole, a figura do exagero, né? O exagero é só pra dar uma... O realce maior pra aquela atitude que tá sendo dita ali, né? Tô morrendo de fome, eu tô... Chorou rios de lágrimas. Rios te correrão dos olhos. Rios te correrão dos olhos. Não tem estranho, não tem jeito de correr rios dos olhos, não. É um exagero. Demorou um século pra chegar em casa. Demorou um século? Não, demorou um século. Demorou muito, né? Aí o pessoal fala que demorou um século. Certo? Deixa eu ter a hipérbole aqui. Mas é isso, a hipérbole a gente já conhece. Achei. Ele tá nadando em dinheiro. Tá nadando em dinheiro? Vive nadando em dinheiro? Isso é uma fala hiperbólica. Ninguém nada em dinheiro, né? Porque a pessoa tá com muito dinheiro, né? Não é o nosso caso. Olha, chorou rios de lágrimas, tô morrendo de sede há séculos que te espero. Ok? E aí eu mostrei pra você já naquela aula passada uma hipérbole na propaganda. Não precisa falar nada, né? Você já sabe que a faca é muito amolada. É um exagero pra falar que a faca é amolada. Cortou tanto que cortou até a tábua de madeira. Ainda brinquei que por isso ainda bem que não colocaram os dedos da pessoa. Não seria o terrorismo à parte. Ok? Depois nós temos aí depois da hipérbole, olha. O eufemismo. O eufemismo é aquela figura de linguagem que eu suavizo uma expressão que vai causar um choque no leitor ou no ouvinte, né? Seu menino é muito preguiçoso dentro de sala, mãe. Não posso falar isso com a mãe, né? Então, ele fica muito cansado, tá sempre dormindo dentro de sala. Ele tá um pouco apático na aula. Ele é preguiçoso, tá? Então, a sua visão e expressão. Ele não é muito sábio, né? É o burro do Shrek. Agora a gente pode sair? Já pode sair? Já acabou a pandemia? Não. Ó, nós temos um eufemismo aí na sua página 116, que é do Mário de Andrade falando do Macunaíma. Macunaíma é um herói sem nenhum caráter, tá? É quando o índio vai ser retomado na literatura, mas agora vai falar ele, assim, vai expolo a sua mediocridade. Por quê? Porque ele encarna um jeitinho brasileiro de resolver as coisas, tá certo? Olha, no Mucambo, se alguma cunhatã se aproximava dele pra fazer festinha, Macunaíma punha a mão nas graças dela, a cunhatã se afastava. As graças dela nas partes íntimas da menina. Entendeu? Então, usei aí o eufemismo que simboliza as partes íntimas. Seios e genitália. Beleza? Depois nós temos, depois do eufemismo, antítese. Antítese. Antítese, olha. Ant, antagônico. Ideias contrárias. Antítese é a aproximação de ideias contrárias. Nasce o sol e não dura mais que um dia. Depois da luz se segue a noite escura. Em tristes sombras morre a formosura em contínuas tristezas na alegria. Aí, nasce e morre. Luz e noite escura. Tristeza e alegria. Isso aí são antíteses muito percebidas na corrente literária barroca. Que o homem vive a dualidade barroca. Ele não sabe se ele aproveita os prazeres mundanos ou se ele se prepara pra encontrar com Deus e prestar conta da sua vida. Então, ele fica naquela dualidade de carnal versus espiritual. Então, isso é simbolizado aí na literatura, na literatura barroca, com o uso de antíteses, de paradoxos nos poemas, nas obras literárias. Tá certo? Então, a antítese consiste nessa aproximação de termos antagônicos, ou seja, termos com ideias contrárias. Pra reforçar a ideia de oposição. Ok? Olha, depois nós vamos ter o paradoxo. O paradoxo é também uma antítese? É. Só que o paradoxo é uma ideia inconcebida. Por exemplo, a antítese, olha, nasce o sol e não adora mais que um dia. Depois da luz se segue a noite escura. Beleza, tranquilo, isso vai acontecer. Isso é propício de acontecer. Mas o paradoxo é uma coisa que é impossível. O amor é o fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. Não existe isso, não tem como. Navegar em rios, ó, incêndio em mares de água disfarçada. Incêndio em mares não é possível. Tá certo? Água e fogo não combinam. A gente sabe disso. Incêndio em mares. Ah, Maria, mas quando tem óleo em cima da água pega fogo. Aí não é água, aí é o óleo, é o combustível que tá pegando fogo. Entende? Então, o paradoxo é que são as ideias inconcebíveis. Memoriza aí. Paradoxo ou oximoro. Paradoxo ou oximoro. É o... É o oximoro. Oxiúro, não. O oxiúro é com a biologia pra lá, hein? Presta atenção, se não tem mais de confundir as coisas. Oximoro ou paradoxo. Memoriza o Camões. Amor é fogo que há de ser ferido, que dói e não se sente. Isso é impossível. Tá? Mas por que que ele usa esse paradoxo? Esse paradoxo é utilizado aí pra mostrar, né? é uma ideia absurda pra mostrar como que é o amor. O amor é uma coisa que nos causa mal, mas a gente quer. Mas como pode ter a seu favor tantos corações se ele causa tanta loucura nos corações? Ele termina o poema que fala nisso. Ok? Então, é por isso que a gente é bastante semelhante antítese, como eu falei, por isso que utiliza esse paradoxo aí pra mostrar essas contradições do amor. Beleza? Ideias que se confrontam. Personificação, gente. Personificação é uma bobaginha que a gente já conhece muito bem. Atribuição de características de seres humanos para seres inanimados ou seres não humanos. Tipo, meu cachorro sorriu pra mim. Cachorro não ri, tá? Cachorro não ri, não teve como que cachorro ri. O sol amanheceu triste e escondido. Sol não amanhece triste, não. A gente atribui essa característica para o sol, porque igual hoje, por exemplo, o sol tá triste, escondido, mas o dia está nublado. Tá certo? Com objetividade, a frase seria essa. O dia está nublado. O sol está oculto. Mas o sol amanheceu triste, né? Não é que ele tá triste, escondido. Ele tá... O tempo está nublado. Ok? É uma força expressiva. O fogo dançava com o vento. O fogo não dança. Mas é como é o vento que produz aquele balanço da labareda, então o fogo está dançando com o vento. Ok? Atribuição de seres, de características de humanos para seres não humanos ou inanimados. Os sapos cantavam alegremente no brejo. Isso é subjetivo, isso é linguagem conotativa. Na linguagem donotativa ficaria assim, os sapos coaxavam no brejo. Nem alegremente, você não sabe, você tá alegre, eu triste, sapo tem tristeza, por acaso? Claro que não. Entende? Então, veja bem, os sapos coaxavam no brejo a linguagem denotativa. Os sapos cantavam alegremente a linguagem conotativa. Beleza? Aí seria uma personificação. Aí nós temos, olha, por que da sua distância para a minha companhia não baixava aquela estrela? Por que tão alta luzia? E ouvia na sombra funda responder que assim fazia para dar uma esperança mais triste ao fim do meu dia. E o meu nome é a bandeira. A estrela aí é que tem essa capacidade de ouvir, de falar com o lírico. Claro que não. Ok? Depois nós temos a ironia. O que é uma ironia? É você fala completamente o contrário daquilo que você quer dizer. E como que é que eu vou perceber que é uma ironia? Às vezes, gente, a pessoa faz ironia e o outro não percebe, né? Porque a ironia depende do sarcasmo na cara da pessoa, daquele risinho sarcástico, né? Da entonação de voz sarcástica. Que bonito, hein? O que você fez. Não é que não é bonito, não. É um papelão que você fez. Que bonito. Não assistiu a aula de literatura da Maria sexta-feira, 11h30. Não é uma atitude bonita. É o contrário, né? Quem gosta muito de ironia na literatura é o Machado de Assis. Machado de Assis é o mestre das ironias, tá? Machado é o maior escritor de todos os tempos do Brasil. Ele usa o sentido inverso. A sua postila trouxe aí, ó. Marcela era boa moça, lépida, sem escrúpulos, um pouco torcida pela austeridade do tempo, que lhe não permitia arrastar pelas ruas os seus estovamentos e berlindas. Luxuosa, impaciente, amiga de dinheiro e de rapazes. Marcela amou-me durante 15 meses e 11 pontos de réis. Nada menos. A Marcela, gente, vou situar vocês aí no contexto da obra. Essa Memórias Póstumas de Brascubas é a obra que inaugura o realismo no Brasil. Realismo, raio-x da sociedade. E aí o Machado de Assis, ele inventa esse escritor defunto, né? Memórias Póstumas, porque morreu e vai falar da vida dele. E esse autor defunto, ele expõe todas as mazelas, tanto dele, tanto os defeitos dele quanto os defeitos da sociedade, que é uma característica do realismo criticar a sociedade da época. Então, ele fala que essa Marcela aí, essa Marcela é uma prostituta de luxo com quem ele, o Brascubas, que é o personagem e o autor da obra, com quem ele se envolveu na sua juventude. Como ela era uma prostituta de luxo, ela era amante do dinheiro, amiga do dinheiro e de rapazes, porque ela era uma prostituta de luxo, ela era muito bem paga, tá certo? Então, a Marcela era boa moça, sem escrúpulos, ó gente, ela era boa moça, uma pessoa sem escrúpulos é do bem? Pessoa inescrupulosa é do bem? Que passa por cima de qualquer verdade, de qualquer, de qualquer, é... Deixa a minha conta, porque eu não tenho vazão. Passa por cima de qualquer verdade ou de qualquer costume, bons costumes em nome de se promover? Não. A pessoa inescrupulosa não é a pessoa do bem, não. E a Marcela amou-me durante 15 meses e 11 contos de réis. Amou mesmo? Acabou o dinheiro, acabou o amor. E você amou? Aqui não, ironia, machadiana, ok? A gente faz ironia o tempo todo, né? Compreendido? Então, ironia é quando eu falo uma coisa, mas na verdade eu quero dizer o contrário daquilo que eu falo, ok? A gradação, o que vem a ser gradação? Gradação é quando eu apresento uma série de fatores em uma ordem crescente ou em uma ordem decrescente. A gradação pode ser ascendente ou descendente. É ascendente em clímax e descendente em anticlímax. Por exemplo, aqui, além, mais longe, por onde eu morro o pasto. Aqui, além, mais longe, olha, uma apresentação de ideias com a progressão ascendente. A gente vai perceber muito essa gradação também no barroco, com o bregó de matos, tá certo? Ele usa essa gradação aí pra falar pra aproveitar o dia. Ele fala assim, não espere que o tempo transforme essa bela flor. Aproveite o dia. Não espere que o tempo transforme essa flor em pó, em cinza, em nada. Olha bem, essa bela flor é a pessoa, né? A pessoa bela, a beleza, natural da juventude. Não deixe que o tempo, não espere que esse tempo, o tempo imprime em toda flor sua pisada, ou seja, o tempo envelhece todo mundo. Não deixe que o tempo transforme essa beleza em pó, em cinza, em sombra, em nada. Ó, virou pó, virou si, pó, pó você vê, né? A cinza, o vento sopra, Sombra, já não tem mais nada. E nada, né? Então nós temos uma gradação descendente. Ó, o milho, o milho nasce, cresce, reproduz e morre. Ou o homem, nasce, cresce, reproduz e morre. Certo? Uma gradação, uma apresentação de uma ideia gradativamente, gradativa, aos poucos. Certo? Gradação, chamada de figura de pensamento. Depois nós temos aí a apóstrofe. Apóstrofe, gente, presta atenção. Apóstrofe é quando eu invoco uma entidade, ou eu invoco a natureza, ou Pai Nosso que estás nos céus. Com o que eu tô falando? Pai Nosso, com Deus. Isso é um apóstrofe. Essa invocação, interpelação do eu lírico a pessoas, a Deus, ou a deuses, ou a divindades, ou a força da natureza, ou a mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Por te ganharem, quantas mães perderam os filhos, quantas mães ficaram sem casar. Pai Nosso, falando com o mar, ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Pai Nosso, gente, catedrático, pra trabalhar a linguagem, né? O maior poeta português que já existiu, equiparam ele com camões, que trabalha a linguagem meramente bem trabalhada. Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal? Por quê? Porque quando os portugueses saíram aí pra desbravar os mares, muita gente morreu, certo? E muitas mães choraram por seus filhos que nunca mais voltaram, muitas mãos naufragaram, né? Não retornaram. Muitos maridos que ficaram, muitas esposas que ficaram esperando os maridos, ou muitas noivas que esperavam noito pra se casar, né? Então, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal? Ele tá falando com o mar. Ó mar, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal? Ó Deus, ó Deus, onde estás que não responde? Em que mundo? Em que estrelas tu te escondes embursado nos céus? Aí é o Castro Alves falando com Deus, quando o Castro Alves tá falando daquelas, daquelas, daqueles maus tratos, daqueles cometidos escravos pra chegarem aqui. Navio Negreiro, ó Deus, onde estás que não responde? Dizei-me vós, Senhor Deus dos desgraçados, onde estás que não responde? Dizei-me vós, Senhor Deus dos desgraçados. Ele tá falando com Deus. Isso se chama apóstrofe. Não confunda com apóstolo, tá? Aquelas, essas péras do vestibular, né? Quero vestibular assim, ó. O que é apóstrofe? Questão discursiva. Aí o menino fala assim, são os amigos de Jesus que se juntaram naquela jantinha que o Michelangelo fotografou. O menino errou tudo, né? Apóstolo são os amigos de Jesus que se juntaram. Ainda chamou a Santa Ceia de jantinha. Olha que tempo pejorativo pra Santa Ceia. E a Santa Ceia não foi fotografada pelo Michelangelo, não. A Santa Ceia é do Da Vinci. Errou tudo. Sabe de nada, não é assim. Apóstrofe. Invocação. O eu poético, o eu lírico, invoca deuses, mitologia aí, ou Deus, né? Nosso Deus do cristianismo. Ou entidades qualquer. Ou pode até falar com forças da natureza. Certo? Ó lua, ó sol, ó mar. Então a interpelação do eu poético a essas divindades aí, ou coisas personificadas. Ok? Imprime o tom de súplica e lamentação. Sempre. Ela tá sempre suplicando alguma coisa, pedindo a clemência, ou lamentando o fato. Ó mar salgado, quanto do teu sal, são lágrimas de Portugal. Tá lamentando. Né? Apesar de enotecer aí o povo português. Ok? Galera, sobre essas questões aí, sobre essas figuras de pensamento aí, né? São dois, quatro, seis, nove figuras de pensamento que nós temos. Nós temos atividade seis e sete pra ser feita. Seis, sete, oito, nove, dez. Seis, sete, oito, nove, dez. Tá bom? Então, das páginas 117 até páginas 120. Quando nós vamos corrigir e vamos passar pras figuras de construção. Ok? Que é tudo, sim, bem tranquilo de se entender. Eu quero que durante o feiti dos exercícios em casa, aí nesse final de semana vocês não vão ter muita coisa pra fazer, igual eu mesmo. Vocês vão tirando dúvida comigo. Tá certo? Não fica aí calado, caladão, paradão. Igual em Manoteu, não. Quer falar com a Manoteu? Fala! Pergunta! Tá? Manda aí um zap pra mim perguntando a dúvida, Maria. Aqui, ó, não entendi essas três, não. É só um sentimento que perfeito em conta da natureza retratada. O que é isso? Tá bom? Pergunta que eu te respondo. Como se diz o nosso governador. Fala que eu te ouvo. Tá bom? Faz pergunta. Tira dúvida. A nossa aula online é pra isso, né? E vocês acabam perguntando porque às vezes ficam com vergonha e não sei por quê, mas pergunta depois. Tá bom? Um grande beijo pra vocês. Deixa vocês almoçarem e vão também almoçar porque eu tenho que ir pro jornal hoje em nome de Jesus. Sofia, muito obrigada. Gente, beijo. Obrigada por tudo, tá? Obrigada pela presença. Beijão, Maria. Beijão, Maria. Beijão, precisando. Tchau, tchau. Vocês estão no doido aí. Vai pela sombra. Beijo, vai pela sombra. Aí vai chover. Ei, minhas roupas no varão. Abraço, galera. Falou, Maria. Tchau, tchau. Tchau, tchau.